Filmes gratuitos destinados a todos, inclusive respeitando a necessidade de acessibilidade. A 12ª Mostra de Direitos Humanos e Cinema oferece sessões gratuitas no Palacete Gentil Braga. Mais detalhes na reportagem de Alessandra Medina. Aqui no Cine Teatro Aldo Leide, no Palacete Gentil Braga, a sessão de cinema é assim, com recursos de acessibilidade. Filmes com áudio de inscrição e libras compõem as exibições especiais, que fazem parte da 12ª Mostra de Direitos Humanos e Cinema. Todas essas mostras foram divulgadas no nosso site e estão abertas ao público também. E os filmes que passam nessa mostra, ela tem ferramentas de acessibilidade, o que proporciona que qualquer pessoa que tenha algum tipo de deficiência ou não, pode participar dos filmes. São quatro filmes que vêm no acervo para a exibição dos pontos de exibição e que nós escolhemos esse mês de outubro para fazer a nossa mostra aqui no Palacete Gentil Braga. Aqui é uma grande oportunidade de entender como os recursos de acessibilidade podem ser utilizados nos produtos audiovisuais. Está sendo muito bom, pois, bastante conhecimento para a gente e o IEMA sempre traz essa inovação para a gente, que a gente sempre vem em alguns locais que tem essa acessibilidade de a gente conhecer vários filmes. Para nós que somos intérpretes, é um momento muito importante, que a gente vê a inclusão realmente acontecendo, né? Essa é a inclusão que a gente já vem há muito tempo pedindo. E aí a gente vê acontecendo, vê a emoção dos próprios surdos. Quando eles se veem, um deles até perguntou, eu vou ficar até o final? Eu disse, vai, vai ficar até o final. E quando começou o filme, aí ele disse, tu desceu, porque eu desci logo. Eu disse, não, mas vai ter a intérprete lá para você. Aí quando ele olhou, ele ficou muito feliz, né? É muito importante essa interação que é feita entre o ouvinte e o surdo. É importantíssimo. Ao fim das exibições, o público participa de um momento de debates sobre os filmes assistidos. Em avaliação do Ministério de Educação, cinco cursos da Universidade Federal do Maranhão receberam nota máxima. A avaliação do MEC considera uma escala de 1 a 5, observando três parâmetros para a atribuição da nota. A organização didático-pedagógica, o corpo docente e a infraestrutura do curso. Receberam nota 5, a nota máxima, os cursos de Direito, Turismo, Psicologia, Serviço Social e Administração. Foram 11 cursos da UFMA avaliados pelo MEC. E além dos cinco cursos com nota máxima, outros seis receberam nota 4, o que também significa alto padrão de excelência. E esta edição do Jornal da Manhã termina aqui. Para participar do nosso telejornal, mande a sua sugestão para o e-mail pautajornaldamanhã.ufma.br ou ligue para 3272-9100. E se você perdeu alguma reportagem, basta acessar o canal da TV Universitária no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri